Fala aí nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Jair Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Ancobloso e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, galera, a gente vai falar sobre o Cruzeiro ter se reunido com o empresário de Matheus Pereira e ter ficado perto de uma renovação com o lateral, né? O empresário do jogador confirmou que negociações estão avançadas por um novo contrato, né, galera? O Matheus Pereira, eu não sei se vocês viram, mas tinha gente aí de outros clubes já querendo o menino, né? E joga muita bola. O Cruzeiro está mais do que correto de já começar essa negociação de renovação de contrato, né? Renova aí por uns 5 anos ainda e mantém esse menino aqui porque ele tem muita qualidade, né? Eu já vi isso aí em grupos de São Paulinos, né? Tipo, eles printaram e mandaram pra mim, né? Publicações falando, ó, a gente não tem lateral esquerdo o Cruzeiro tem esse menino novo aí e vamos ficar de olho, né? Então, assim, é bom o Cruzeiro ficar de olho com as suas promessas. Jogadores que têm qualidade, você não pode perder de graça pra ninguém. Então, galera, antes da gente continuar aqui no vídeo, eu quero pedir pra você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, pra descer um pouco a tela, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos e deixar sua opinião aí nos comentários, se você gostou ou não da permanência, né, da renovação de contrato com o Matheus Pereira. Eu, particularmente, adorei essa notícia, galera, porque o Cruzeiro deu um passo importante pra garantir a renovação do contrato, né, com o Matheus Pereira. Nesta segunda-feira, a diretoria se reuniu com o Fernando Brito, que é o agente do lateral esquerdo, e avançou nas negociações pra definições de novas bases salariais e período do próximo vínculo. A informação foi divulgada inicialmente pela rádio Tatiá e confirmada pelo Supersportes. Abre aspas. A gente teve uma primeira reunião e uma conversa natural. Ele vem numa crescente, tendo oportunidades, e agora é hora de proteger os dois lados, o Cruzeiro e o jogador. Estamos caminhando pra isso, a renovação. E a conversa foi muito boa. Não tem nada assinado, mas está encaminhado. Garantiu o Fernando Brito a reportagem, que ainda continuou. O Matheus trabalhou cinco anos pra viver o que está vivendo agora. Ele sai no Cruzeiro desde 2015, titular na Copa São Paulo, né, do Sub-20 do Brasileirão também. Ele fez todo o processo de formação certinho. Teve os insucessos com o Adilson, que subiu e depois desceu ele. E depois da pandemia teve a parada com o Anderson Moreira, né, e ele não voltou imediatamente. Mas quando teve oportunidade, aproveitou. Analisou o empresário do jogador. E o Matheus Pereira, galera, ele tem contrato com o Cruzeiro até o fim de junho de 2021. E a renovação neste momento é importante, portanto, porque o jogador já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de janeiro de 2021. Recentemente, o lateral esquerdo foi assediado pelo futebol inglês e... Inglês não, pelo futebol português. E a Raposa chegou a recusar uma oferta de empréstimo do Estoril de Portugal. Atual titular da lateral esquerda, ele ganhou, né, a condição depois da instabilidade de João Lucas e Patrick Bray e Giovani. Suas atuações, galera, foram tão consistentes que o Cruzeiro resolveu dispensar os outros três jogadores da posição que integravam, né, o grupo. E a tendência é que a diretoria ainda faça uma contratação para o setor na sequência da temporada pra até ter um reserva ali legal, né, caso já aconteça alguma coisa e ele não possa jogar. Mas isso é uma coisa sensacional. O Matheus Pereira é um ótimo jogador, joga muita bola. O Cruzeiro estava até demorando um pouco pra renovar esse contrato, até porque a qualidade que ele tem, né, ele tem um diferencial dos outros jogadores, né. Ele ataca muito bem, ele é muito bom no drible, muito bom no passe, cruzamento dele é ok. E na marcação ali não deixa nada a desejar, né. Como, por exemplo, eu falava muito pra vocês que o Giovani, que era o lateral esquerdo que estava atuando como titular no Cruzeiro, ele tinha que jogar mais como ponta esquerda porque ele ia e não voltava, né. O Matheus Pereira, a gente nunca reclamou disso aqui no canal, né. Eu sempre falei, ó. O Matheus Pereira, ele vai, mas ele volta. Ele tá sempre aqui primeiro, né. Com o Giovani, com o João Lucas, com o Patrick Bray, nenhum voltava. Eu já vi o Maurício, né, quando ele atuava pela ponta esquerda, voltar mais do que os outros laterais, né. Então, assim, o Matheus Pereira é uma joia do Cruzeiro, né. É uma oportunidade da gente fazer algum negócio mais pra frente. E é igual o empresário dele disse, né. Uma coisa aí pro jogador, né. Então, tipo, o jogador vai assinar essa renovação porque ele fala, ó, vai aumentar meu salário e eu vou ganhar minhas oportunidades aqui, né. Três, quatro, cinco anos de contrato a mais, né. E isso aí vai me ajudar bastante. E o Cruzeiro também, né. Ó, o cara pode estourar, eu tenho aqui o contrato com ele, né. Vai aumentando o contrato porque chegando lá pra janeiro, galera, ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe, né, e com certeza, depois dessas atuações que ele fez na Série B, nos últimos jogos, tem time de olho nele, né. Seja time grande, seja time médio, né, time rico, time pobre, não importa. Tá geral de olho até falando, ó, o contrato do cara acaba em junho. Então a gente pode assinar um pré-contrato com ele. Vamos tentar analisar um pouco essa história aí, mas o Cruzeiro já está esperto. Outro cara que eu gostaria que o Cruzeiro ficasse esperto também nessa renovação de contrato seria o Renato Kaiser, né, que é o atacante que está emprestado para o Atlético Goianiense e está metendo muito gol lá, né, ele fez mais gols do que todos os atacantes do Cruzeiro juntos na temporada, né. Então, tipo, ele é muito bom jogador, né, o Cruzeiro, o presidente até tinha dito ah, a gente está renovando, mas não chegou a um consenso ainda por causa da base salarial que ele está pedindo, né. Ô Cruzeiro, faz o seguinte então, coloca assim, ó, você quer tanto salário? Então vamos fazer o seguinte, nós começamos com essa, que a gente está colocando de meta para você, e aí se você for atingindo tais metas, por exemplo, 10 gols em tal campeonato, né, tal, 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 possuindo tantos jogos jogados, aí aumenta o salário, vai aumentando, vai chegar no patamar que vai chegar no salário pedido por ele, né, claro que não sendo exorbitante, né, uma coisa assim mais razoável, mais legal aí para ambas as partes, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado você que assistiu até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí sua opinião nos comentários que ajuda a gente demais. Então é isso aí na ação, obrigado a todos, até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho